E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O problema do tipo de liderança continental que Lula imagina exercer é que chega um determinado momento em que o líder não sabe se está sendo seguido ou perseguido. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, tornou as coisas mais fáceis para Lula. Ao expulsar o embaixador brasileiro Breno Souza da Costa, Ortega obrigou Brasília a devolver para Manágua a embaixadora nicaragüense Fúvia Patrícia Castro Matos. Alvísceras. Em 2021, a Secretaria de Relações Internacionais do PT havia saudado a quarta reeleição de Ortega numa campanha em que o governo prendeu sete pretendentes ao trono como a vitória de um projeto político socialmente justo e igualitário. Duas semanas depois, questionado sobre a longevidade da ditadura de Ortega, Lula defendeu a alternância no poder, mas realçou que Angela Merkel também deu as cartas por 16 anos na Alemanha. Noutros tempos, comparar democracia com ditadura era apenas uma esquisitice. Depois do 8 de janeiro, tornou-se um ultraje. Ainda assim, dias atrás, pisando distraído em sua própria história, Lula declarou que não via nada de grave, anormal ou assustador na Venezuela. Desde então, a fraude da reeleição de Maduro desafia a pretensão do Brasil de mediar uma solução. Seguindo as pegadas do modelo nicaragüense, o ditador venezuelano prende e arrebenta. O chumbo trocado com Ortega pode ser de grande serventia para o Palácio do Planalto. No comando de uma ditadura escrachada, o companheiro nicaragüense e seu histórico de violações à democracia e aos direitos humanos sinalizam para Lula como será maduro depois de podre. E a decomposição está em estágio muito avançado. Boa noite.